Ficava meio que no regional. A galera ligava e dizia assim, quanto é pra ela tocar aqui no meu alpendre? Então, faz pra ganhar dinheiro, mudou tudo pelo dinheiro. Não, não, isso aí é mercenária, tipo assim, eu sou feliz fazendo o que eu faço. Eu comecei com a sanfona, fazendo somzinho e tal. Essa história do sanfona tu não levou adiante, tu não levou pro show? Não, não levei, teve uma época que eu fazia no show. A sanfona começou assim, foi na época da Limão. A banda, quando eu entrei na Limão, tava toda de férias. Quando o Batista me chamou, a banda entra de férias no carnaval. Hoje em dia eu acho que não, eles tocam no carnaval. Mas antes não tocava carnaval. E aí eu tive que ir pra passar a semana de carnaval enquanto a banda tava de férias, no estúdio. E eu não ensaiei, né? Eu já entrei pra fazer show. Eu ensaiei com o VS, liberava o VS no estúdio, botava o fone e ficava cantando. As músicas da Limão, o Gênero, Gênero, não sei o que. Só pra pegar, é. E aí quando eu terminava ali de ensaiar, os instrumentos estavam todos lá no estúdio. E eu ficava naquela, minha família já tinha ido embora, só foi me levar lá. E ficava eu e o técnico assim do estúdio, eu e o Damião. E eu ficava no tédio. E aí o Damião saia pra almoçar e eu ficava, eu morava no hotel. Um quarto de hotel. Sem ter o que fazer, cara. E aí a sanfona sempre tava lá. E eu acho um instrumento muito legal e tal. E aí teve um dia que eu peguei a sanfona, levei pro lado de fora. E entrou aí o tom da banda, entrou o Damião, entrou o Batista. E eu comecei a tocar na época, qual foi a música? Acho que foi Longe de Você. Eu tava lá fora só brincando. Longe de você, botando o acorde. Não sabia fazer baixaria. Mas você já sabia os acordes. Por causa do tecladista. Eu não sabia que acorde eu tava fazendo. Mas você já sabia por causa da época do Pé de Galinha lá. Isso, do Pé de Galinha. Mas nessa época do Pé de Galinha, eu não sabia que acorde eu tava fazendo. Pé de Galinha tem que ser nome de banda, cara. É, do Pé de Galinha assim, né? Banda Pé de Galinha. E aí eu fazendo e eu montando os acordes sem saber que acorde era. Depois eu tive que descobrir, né? Que depois a gente teve que colocar no show. Que a galera tem que fazer isso no show. E aí eu tocando, aí o Damião saiu da sala, abriu a porta assim do estúdio e fez. É ela, pô. É Michelle que tá aqui. Cá, cá, cá. Ficou mó zoeira e eu sem entender. Aí eu fui, levantei com a sanfona no peito e entrei no estúdio. Eu falei. É o quê? Não pode não? Tipo, eu tinha que acabar entrando na banda. Não, eu vou colocar aqui a sanfona. Aí o outro falou. Não. Ele fala assim. Ele é todo. Não. Agora vai ter que fazer isso aí no show. Aí o Damião. Cá, 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 cá. Eles estavam pensando que era o sanfoneiro, pô, que tava aí fora tocando. Aí eu falei. Ô, igualzinho eu tocando aqui só no pé de galinha. Me poupe. Aí o Damião, não, pô. Tá legal. Tipo assim. Pra se acompanhar. Tu não... Tu não... Você é cantora. Entendeu? Você é cantora. Você não precisa tocar igual um músico. Você tocou ali pra se acompanhar. Isso é muito importante. Não, pô. Dá pra fazer no show. Onda aí. Aí eu falei. Não. Tu é doido. Não. Eu tenho que aprender a tocar em pé. Eu tava sentada, olhando. E tal. Aí ele. Quantos dias tu consegue? Aí eu... Eu preciso de um sanfone pra levar pra casa. Aí o... Aí eu tô na época. O dono da banda fez. Se eu comprar uma sanfone amanhã. Uma reduzida. 120 baixos. Reduzidinha. Pra você levar. Se é estudo. Eu falei estudo. No outro dia a sanfone tava lá. Que legal. Aí ele comprou a sanfone. Eu levei pra casa. E gravava vídeo todo dia. Só tava. Por isso que tem os vídeos na internet. Todo dia eu pegava uma música. Tipo, sei lá. Eu vi. É. Eu gostei. É. Eu não entendi o sanfone, mas é... Cara, é... Mas é só. Só pra me acompanhar. Tipo, aí depois de alguns meses. Foi quando o Dojival me seguiu a primeira vez. E comentou um vídeo. Ele falou. É. Eita, acaba. Tem sanfoneiro que nem usa baixaria. E a menina usa. Olha aí, ó. Gostei. Aí eu não. Você usa baixaria? Eu morro. Pra me acompanhar. Pra me acompanhar. Não é igual músico que usa. Eu não. Porra. Mas é qualquer pessoa que toca sanfone com baixaria. Dojival ele brinca. Né? Ele brinca. Muitos não usam. No sul a sanfona é a baixaria. É. Tipo assim. Pois é. E aí eu achava estranho. Eu achava estranho eu tocando. Tipo assim. Eu não tive nem professor nem nada. E eu também toco uma aposta, tá gente? É só para me acompanhar nos vídeos. E aí eu só abria, fechava o fole e botava acorde. E eu achava ruim o som. E a galera amava no Instagram quando eu postava. Aí eu não preciso aprender isso aqui. Aí eu fui. Eu olhava tutorial no YouTube. Cadência do shot. Como tocar shot. Baixaria. E aí o cara ensinava. Tipo. Três estilos de. Olha aqui daí. É. Aí eu. Eu estudo, né cara? Eu estudo. Aí eu ficava tipo. Só no baixo. Aí tinha uns exercícios. Aí eu ficava tipo. Horas. Aí até dá uma dor no dedo. Ai tá doendo. Parava. Aí. Depois de uma hora. Quando eu voltava. Eu. Uxi. Eu tô. Depois que eu ia descansar. Aqui eu voltava. Tô fazendo. Aí eu vou gravar uma música. Aí eu digitava. Forró desconhecidos. Pra escolher a música. Aí eu olhava que tinha mais streams. Aí eu. Pronto. Isso aqui se deu stream. Vai dar visualização na internet. Aí eu botava o celular. Aí. Passava um ano. Um milhão de vezes. Até o vídeo ficar bom. Aí eu ia gravar. Eu postava. Aí pronto. Aí. Tipo assim. Na época. Arritava né. Os vídeos. Na época. Eu já fazia esse estilo. Aí. Dava super certo. Sendo que. Tipo assim. Ficava só por ali. Nada acontecia. Dava visualização. Mas nada acontecia. Eu não saia do canto. Sabe. Ninguém botava fé. Ninguém botava fé. Os empresários não vinham pra cima. Tipo assim. Ficava meio que no regional. A galera ligava e dizia assim. Quanto é pra ela tocar aqui no meu alpendre? Caraca. Então. Ó. Posso falar alguma coisa sobre isso? O que eu falo pra galera. Depois eu gostaria até que tu dissesse. Como foi que tu saiu desse aperto de. Cara. Tô fazendo conteúdo na internet. Tá bombando. Mas. Cara. O que sustenta o artista. Que leva o artista pra frente. É o show. Exatamente. O que dá estrutura pro artista. É o show. Cara. Sempre é. Porque. O que eu vejo. O que eu aconselho muito a galera. Sempre é o seguinte. Cara. É legal o conteúdo na internet. É. Mas você não pode viciar. A audiência. A ver você. Apenas numa sala tocando. Num boteco tocando. Na rua tocando. Não vai sair daquilo cara. Você tem que experimentar palco. Tem que fazer gente louca. Por isso que eu não sou contra a galera. Que pede pra artista. Pra dar uma palinha. Eu não sou contra. Pessoal às vezes diz pra mim. Ah cara. Enchendo sapo. Pedindo palinha de bicho. É importante. Vai conversar com. Com o pessoal. Perguntar. O Gustavo Lima. Tinha o apelido de pidão. Vem. Um dia ele chegava. Ele pedia. Eu adoro quando chega artista. No palco assim. Fala. Ô. Tem como dar oportunidade aqui. Tá. Eu claro. Na hora eu vou verificar o tempo de show. Se o tempo vai ser normal de show. Deu tempo. Aí eu pronto. Eu vou te chamar aqui. No meio do show. Você canta. Eu acho. Massa. A vontade da pessoa de. De chegar ali. E dar certo. Sabe. Quando dá. Às vezes. Às vezes é isso cara. Lógico. A gente sabe também. Que tem uma galera cara. Que é. Né. Eu assumo essa. Eu vou falar. Quando canta. Chama. Quando canta. Chama. Quando canta. Chama. Porque às vezes você sabe. Tá o empresário do lado. Tá. Eu sempre pergunto. Eu falo. Mas. Tem que perguntar. Né. Canta mesmo. Tem galera que tá. Só querendo. Uma curtida a mais. Talvez. Não tá levando a sério. A gente tem que chamar mesmo. Às vezes atrapalha. O show. Meio que dá uma morgada no show. Tal. Mas quando canta. Que dá pra eu brincar. E dizer. No palco. E falar. Você canta pra caramba. De levantar a pessoa. É legal. É. Mas foi assim. Leandro. Como que tu foi parar no palco? Então. Eu comecei gravando esses vídeos. Tal. Eu gravava vídeo também. No meio da estrada. Sabe. Tocando. Pé de serra. E. As ligações eram assim. Quanto é pra tocar no meu alpendre. Quanto é pra tocar aqui na sala de casa. Alpendre. Desculpa perguntar. Na garagem. Na garagem. Na fazenda. Tipo. Toca lá. Entendi. Entendeu? E aí a gente ficava. Pô. E agora. Como é que faz? A gente já tinha formado uma banda. Tal. Tocar no alpendre. Não dá nem pra sair de casa. Essa grana aí. Não dá nem pra chegar lá. E tipo assim. Passei meses assim. Sabe. Tipo. Só ligação de gente. Nada a ver. Não era pra palco de festa. Legal. Nem muito menos festival. Era só pra tocar. Quando é pra tocar aqui no aniversário da minha filha. Aqui na sala de casa. Tipo. Era só assim nessa época. E aí. Na época eu e a Larissa. A gente olhou assim pra outra. Falou. Vamos fazer o seguinte. A gente vai ter que mudar isso aqui. Porque não dá pra ficar gravando o vídeo. E tendo visualização. E eu vou passar anos fazendo isso aqui. Tipo. Todos os dias eu acordo. Faço um vídeo na safada. Faço um vídeo na estrada. O vídeo Rita. Milhões. E não dava em nada esses milhões. Não convertia pra show. Não convertia pra ligação. Agora a gente vai ter que mostrar palco. O que que acontece. Quando eu fazia a mesma coisa no palco. O shot. No palco. Continuava do mesmo jeito. Quando é pra ela tocar esse pé de serra aqui na sala de casa. Quando é pra tocar no... E a gente ainda tá com problema. A gente vai ter que mudar de estilo. E eu ainda tentei hein. Eu passei quase dois anos fazendo shot no palco. Sabe. Fazendo pé de serra. E aí chegou uma hora que eu falei. Cara. Tem tanta arte aqui entranhada. Tem tanta ideia. Leandro. Eu sou uma pessoa. Tipo assim. Faz uns três dias né. Cristian que eu tô acordada. É assim. Você que é um cara criativo. Você sabe como é que funciona a mente. A gente não para até ter um resultado. A gente não para até ter um resultado. Meu irmão fala. Se Michele. Se Michele não botar um vídeo de um milhão no dia. Ela fica doida. E é assim que acontece. Tipo assim. Eu. Não. Hoje tem que acontecer um videozão aqui. Eu vou ter que criar alguma coisa. Esses vídeos aí que vocês veem. Tipo assim. Com toda a humildade do mundo. Tenho uma equipe que me ajuda. Mas é tipo. Tem a sua inquietação. Tem. Tem a minha inquietação. O desejo de fazer acontecer. E aí foi. Como aconteceu na época do shot. A gente sentou para conversar. Ela falou. Michele. Sabe esse público que você construiu. Na época eu tinha. Trezentos. Ou era quatrocentos mil seguidores. E os. Tá bom já. Tava bom. Mas imagina. Eu com um vídeo com quinze milhões. E não converti em seguidor. Quatrocentos mil seguidores. Vídeo com quinze milhões. Quando eu postava. Era muito. E aí. A gente olhou assim. E falou. Eu vou perder todo esse público. Porque eu vou começar a mudar. E essa galera vai sair. A L.A.I. Vai encarar. Tá disposta. Agora sim. Vai ser um passo. Essencial pra você. Porque senão. Você não vai conseguir sobreviver. Do jeito que você tá almejando. Que a gente teve o sonho. De espalhar mais o trabalho. Ir pra outras regiões. E o ritmo. Eu não conseguia. Ficava muito regional. A verdade é essa. Ficava muito ali. Sabe. E aí eu falei. Vou pegar o desafio. E assim aconteceu. Eu perdia cinquenta mil seguidores por dia. Em cada postagem diferente. Assim. Se eu postasse outro tipo de conteúdo. Era uma lapada. Assim. De caindo. Mas eu tinha consciência. De que eu tava trocando. De público. E aí foi assim ó. Eu perdi a cinquenta mil. Ganhava cem. Eu perdi a cinquenta mil. Ganhava duzentos mil. Eu perdi a. Não era só saindo. Eu perdi a vinte mil. Do nada. Trezentos mil seguidores. Hoje. Atualmente. Tipo. Eu ganho cem mil seguidores. A cada três dias. Daqui a pouco. Tá fazendo cem milhões. Se Deus quiser. Ou cinco milhões. Se Deus quiser. É. Pesado. É. Pesado e cara. E tipo assim. Entendeu a discrepância. Tipo assim. E ao mesmo tempo. Eu fui me encontrando. Artisticamente. Eu fui me encontrando. Finalmente. Isso é importante né. Porque você não tá fazendo só pelo business. Não. Não. Tem o teu coração no meio. Tem o meu coração no meio. Sempre teve. Porque eu vejo que a galera comenta. Faz pra ganhar dinheiro. Mudou tudo pelo dinheiro. Isso aí é. Essa é. É cenária. Tipo assim. Eu sou feliz fazendo o que eu faço. Dá pra ver nos vídeos. E a galera sente a energia no show. Né. De quando eu entro. Assim. Realmente. Pronto. A estruturação do show. Foi toda montada. Pensando nisso. E eu me diverti realmente ali no palco. Sabe. Eu subo curtindo. Eu falo pra todo mundo. No palco eu não tô trabalhando. Não. Leandro. Eu trabalho nos bastidores. Trabalho ali na criação de conteúdo. Eu trabalho ali no backstage. Que eu tenho que dar uma atenção pra todo mundo. Tal. Mas no palco. Eu tô curtindo. Acabou que eu fui me encontrando. E aí eu fui gostando. Sabe. Eu subia no palco. Ah. Dá pra fazer isso aqui. Pô. Que legal. A galera tá gritando. Que massa. A galera tá gostando. Acontecendo coisas que não aconteciam antes. De receber ligação de outros estados. E eu ficava muito animada. Muito feliz. Tipo setembro. Né. Eu vou fazer o turnê em Minas. Que legal. Tipo assim. Sabe. É uma coisa muito. Pra quem é do Nordeste. Pra quem saiu ali. Pra quem acabou de trocar de público. Isso é gigante. Pra quem toca aqui na minha. No meu quintal. Entendeu. Era. Era isso que acontecia. Cara. Fazer uma turnê aqui. Era isso. E hoje em dia. Tipo assim. Eu tô em outra realidade. Graças a Deus. Nessa época aí. Não querendo. Eu era muito feliz. Mas. Tipo assim. Eu não tinha condição de ajudar meu pai e minha mãe. Do jeito que eu queria. Eles ficavam doentes. Eu não. Ia pros SUS mesmo. Não desmerecendo. Né. Que é legal. Mas tipo. Hoje. Graças a Deus. A gente tem um plano de saúde bom. Tem as coisas. A gente mora bem. Tem as coisinhas. Deu um carrinho pra papai. O véio tá motorizado. O véio andar de bicicleta. A verdade é essa. Agora o véio tem carro. Vivo passeando com minha mãe. Né. Hoje minha família. Graças a Deus. Vive muito bem. Né. E eu. Acima de tudo. Tô muito feliz. Música 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 Obrigado.